Eu visto tanta gente insensível me faz pensar Rezão por todas suas fraquezas Na esperança de mudar cada um no seu lugar Se o céu nublar e for chover Velejar no azul do mar, achar um lugar pra gente se esconder Pra gente se amar, você me envolveu A noite é longa Há milhões de estrelas A noite é longa Há milhões de estrelas Então diga-me o que sente agora Diz baixinho, diz pra mim O destino às vezes traz surpresas Melhor a gente se apressar O tempo para e eu viajo Em seu olhar Um brilho Para o romance é preciso uma chance Você ultrapassa o meu horizonte Pode estar certa e acreditar Você me envolveu A noite é longa Há milhões de estrelas A noite é longa Há milhões de estrelas Há milhões de estrelas 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 A noite é longa Longa Há milhões de estrelas Estrelas A noite é longa É longa Há milhões de estrelas 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 A noite é longa A noite é longa É longa Há milhões de estrelas 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 Estrelas